Olha a situação encontrada aqui na situação do flagrante do rapaz conduzido. Impressionante, né? Estou de notícias aqui da região movimentada. A gente tem mais informações da Polícia Civil de Faxinal. Cumpriu na manhã do dia 26 de dezembro, dia de hoje, o mandado de busca e apreensão na rua Eugênio Bastiani, numeral 338. Segundo informações, o mandador do local de nome Fernando Henrique de Oliveira foi acusado da prática de crime de esterionato, não utilizava o nome de outras pessoas, pelo menos essa é a suspeição, que ele utilizava o nome de outras pessoas para pedir equipamentos de conectividade com a internet, receptores de TV, por assinatura da operadora Oi. Aí depois que ele estava de posse desses equipamentos, ele desviava, provavelmente conseguia depois a liberação do sinal e ficava com equipamento. Quem tinha a dívida lá com a Oi era a pessoa que tinha o nome utilizado para que ele fizesse esse pedido. Ele conseguia fazer o pedido em nome de outras pessoas. O que chamou atenção no local é que a polícia apreendeu mais de 500 aparelhos, receptores, tinha mais ou menos ali uns 5 ou 6 padros, só de controle, de ponte. Então, equipamento realmente, parte do equipamento foi apreendido pela polícia. Foi na rua Eugênio Bastiani, em Pastinal. Além do morador, que nós já citamos aqui o Fernando, o pai dele também foi detido, João Maria de Oliveira, que estava na casa junto com ele. Na residência, eles encontraram três espingadas e munições calibre 28. Então, todo esse material foi apreendido e levado para a delegacia. O rapaz aqui, detido, ele nega que tenha cometido crimes, que seja exterionatário ou algo parecido. Diz que vai provar a sua inocência, tanto ele como também o pai. A polícia civil, delegado Ricardo Mendes, a equipe de investigadores, Fernando, o Leite, o Cláudio e Abel, além do escrivão Evandro, e delegado Ricardo Mendes, fizeram esse trabalho, essa operação, conduziram os suspeitos para delegacia e as devidas providências estão sendo tomadas. Então, o fato que aconteceu em Pastinal e que chamou a atenção.